E aí, pessoal, beleza? Aqui quem está falando do Macleto Osato, seja bem-vindo ao meu canal de vídeo do YouTube. Bom, hoje eu quero falar aqui com vocês um assunto sobre capacete, mas faz o seguinte, já larga o like aí no vídeo, porque você acaba deixando para depois e acaba esquecendo. Às vezes isso acontece comigo, então agora quando eu entro no vídeo já larga o like. E não se esqueça de, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Valeu? Bom, hoje eu estou em um carro vlog para falar um assunto de moto, relativo de moto, que é sobre capacete. Aqui no Rio eu não consigo achar lojas que possam capacete, assim... Nossa, que cratera aqui na rua. Sinistro. Bom, voltando ao assunto do vídeo, aqui no Rio está difícil de você achar lojas que possuem, que têm capacete razoáveis, de boas marcas, então, os top de linha, então é quase impossível. E quando você encontra uma loja que tem alguns capacetes medianos, eles só têm capacete de numeração pequena. 56, 58, às vezes 60. Acima disso é quase impossível de achar. Estou tendo um perrengue, está difícil de achar, né? Eu me interessei com um capacete. Mandei um e-mail para eles, tal. Até falei que tem canal no YouTube, não sei o que, para ver se... Né? Eles se interessariam, né? Mas, só responderam, aqui na minha região, ou seja, na cidade do Rio de Janeiro, Rio, Grande Rio, ou todo o estado do Rio, pelo visto, né? Que não tem nenhuma loja que comprou os capacetes deles. Né? Aconteceu a minha questão do problema, né? Na cabeça, que é difícil de achar para mim capacete, tal. O capacete 1BF-61-62, até na minha cabeça medir 62-63, aí os capacetes 64 de outras marcas não cabem, não sei o que, para lá, né? Eu queria saber se a forma do capacete deles era grande. Eu me interessei por um capacete específico deles. Mas, eles me responderam que não tem lojas aqui na minha região, somente no interior, o mais próximo seria o interior de São Paulo, ali perto da fronteira com São Paulo, né? Com o Rio. E, que falou que, realmente, é difícil comprar pela internet, assim, dessa forma. Que é arriscado, porque não dá para... Esse tipo de coisa, ele tem que, realmente, na loja, experimentar. Ou seja, aqui no Rio, a gente não tem. Eu me lembro que, uma vez, eu mandei um e-mail, se não me engano, eu fui para a Mormai. Aí, me deu um monte de lojas. Todas as lojas que vendem capacete da Mormai. Todas as lojas que me deram a relação, nenhuma delas eu liguei, passei e-mail, entrei no site, enviou mensagem. Todas que me responderam, ou quando liguei, todas falaram que não tem o capacete deles. Mas, quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, você conta aqueles capacetes de R$ 50,00, R$ 80,00. Aqueles capacetes que eu não teria coragem nem de usar para andar de bicicleta. Você conta o capacete, assim. E, mesmo assim, numeração pequena. Mas, como esses capacetes têm o casco bem largo e a espuma interna é muito vagabunda, né? Então, você com a cabeça grande, você pode comprar e botar que, com o tempo, vai alargar. Agora, eu entendo porque aqui, né, tá virando moda também, aqui no Rio, muita gente usando, esses capacetes sem queixeira, né? Que só tem a viseira. E sempre tem essas barcas vagabundas, né? Um ou outro que usa de uma marca um pouco melhor. Primeiro, por causa do tamanho da cabeça. São pessoas que têm cabeça grande. Ou seja, são pessoas que não conseguem achar um capacete fechado por um preço razoável, de uma marca razoável. Então, acabam comprando o capacete aberto. Sem queixeira. Porque aí cabe. O investimento tem o capacete aberto tamanho 62 e ficou perfeitamente minha. O tamanho 61, uma coisa assim, ficou direitinho aqui na cabeça, não apertou nem nada. Mas, sem queixeira, né? Eu não quero capacete assim, porque capacete assim, na verdade, não protege nada. Então, né, o objetivo é ter uma coisa mais segura. Então, tá difícil, tá cada vez mais difícil de você encontrar aqui, no Rio de Janeiro, equipamento de segurança pra quem vai andar de moto. Tá complicado mesmo. E a situação aqui do estado, falido, não tem jeito. Não vejo como melhorar isso tão cedo. Tá complicado mesmo. Então, se alguém souber a loja que tem a capacete de numeração grande, né, ou me interessa mais pro capacete cross, com viseiro. Eu não quero BF3 Sport, né, o que eu tenho. Eu não quero um desse novo, não quero. Eu quero um capacete um pouco melhor. Eu quero um capacete um pouco menos barulho. É, com menos barulho, né. Um capacete cross, pro melhor que seja o design dele, ele vai ser mais barulhento que um capacete normal. Mas ele vai, eu vou ficar melhor, né. O capacete vai caber melhor em mim, né. Porque, como alguns capacetes de tamanho 64, o próprio HJC que eu tive, que vocês conheceram no canal, a minha boca encostava na bico do capacete. Mas a caixeira ficava mais ou menos aqui. Mas apertava muito aqui do lado da orelha, muito, muito. A orelha não tava dobrada assim e não conseguia acertar. A maioria das vezes, às vezes eu conseguia. Então, era inviável de usar. Talvez ali, se eu cortasse a espuma dele, um pouquinho da espuma e tal, mas não adiantaria fazer isso, porque a biqueira aqui, o bico ia ficar encostando na frente mesmo, né. Então, também não adianta muito usar o capacete assim, com a boca encostada no bico, na biqueira. Na verdade, não protege muito, não. Mas é pior, no caso de uma pancada de maquiada de frente, que a maior parte dos acidentes são quando o motor que cai de cara no chão e você com a boca colada no bico do capacete, acaba não protegendo. Às vezes, é até pior. Então, no capacete cross, pra mim, né, sobe um espaço entre a minha boca e a biqueira do capacete. Então, um pouquinho mais de segurança. Mas tá complicado, pessoal. É difícil. Você, aqui no Rio de Janeiro, você não tem acesso a equipamento de segurança, você não tem acesso a nada, tá complicado. A cidade falida, o estado falido, e não só referente ao poder público, mas à questão do setor privado também. Tá complicado. Mas, quem puder ajudar aí, indicando algum local aí, eu não quero capacete caro, quero um capacete na faixa aí de R$300, R$400, aí. Tem. Em São Paulo, tem. Eu vejo no Mercado Livre algumas lojas de São Paulo. Mas, quando eu encontro o meu número, quero aquele negócio, né? Eu não vou comprar um capacete que eu vou receber em casa e vou ver, não vai caber, vai ficar apertado. Lógico, Mercado Livre tem a opção de devolver o produto, né? Pela minha pontuação, eu posso devolver o produto independente do motivo. Eu só quero devolver. Eu posso. Eu posso fazer isso duas vezes ao mês. Então, mas eu não quero fazer isso porque é tempo, né? Tempo de... Eu receber o capacete de comprar, receber. Aí, tempo pra devolver. Aí, tempo depois de poder estornar a cobrança do cartão de crédito. Né? Então, é tempo, 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 tempo. E eu não quero que eu tenha tempo com isso. Mas, daqui a pouco, eu vou ter que fazer isso. Não vai ter jeito. Bom, pessoal. É isso que eu queria falar com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Dê a opinião de vocês aí. Se vocês... Na cidade que vocês moram, é fácil encontrar capacetes. Né? De diversos tamanhos. Do pequeno ao grande, né? Afinal de contas, né? Não existe só pessoas com cabeça pequena. E... Conta aí como é que é. E como é que tá a situação na cidade de vocês. Beleza? Espero ter gostado do vídeo. Não se esquece que se você não fez no início do vídeo, dê o like agora. E não se esquece também de me seguir nas redes sociais. O link que está passando aí na tela. E também estão na descrição do vídeo. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o meu vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.